Tá com dificuldade de usar essa máquina Faz a boa no Prime Day Comprar a Lexa baratinho Filho, entra no desconto do preço Dmito, pra tu ver que eu vou fazer o estrago lá Oi, mano Ó Ó Que porra de música é essa? Mô Caralho Mô Que porra é essa, mano? Mô Mas você não te escutaram? Mô 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 Caralho, eu tô com muito medo, mano Mô Vem cá Que porra é essa? Que música é essa? Tá escutando? Que porra é essa? Eu sei lá Eu também tô com medo pra caralho Que eu escutei um barulho e do nada começou essa música Onde é que é? Lá embaixo? É lá embaixo? É lá embaixo Alexa? Porra, eu fiquei desesperado Eu pensei que era você de sacanagem comigo Eu tô dormindo Você tava dormindo? Você tava dormindo? Por que que essa piranha fez isso? Porra É o Prime Day É sério que o Prime Day toca essa música do caralho que eu pensei que ia morrer? Era a Alexa mesmo? Eu acho que era, mano Parou Mas você viu ela brilhando? Não Então não era a Alexa Ô, mô Que que é isso? De onde é que vem essa música? Tá na rua Então, tava tocando aí embaixo, né? É, não tem lugar aqui Mas por que é aquela, Alexa? Tipo, por que não é a do quarto, ó, aqui em cima? Muito estranho isso Porra, eu tô desesperado Mano Eu juro por tudo quanto é mais sagrado Eu não tô de pegadinha Eu até abri o áudio aqui, tá ligado? Hã? Alguém escorregou o Prime É o que, mano? Eu escutei um barulho Aí quando eu tirei o fone Tava tocando essa musiquinha de sininho Aí eu pensei que era Ou era o laptop aqui da Bruna Que ela ficou jogando o Genshin Eu não sei do jogo Eu pensei que era do jogo Rá, pegadinha da Alexa Mas não faz sentido Tipo, aqui em casa Eu tenho Eu tenho cinco Alexa Não faz sentido A lá de baixo tocar isso Não conheço essa Não, nunca Falha de comunicação Ela fica falando que não tem coisa Vocês escutaram a musiquinha? Tem clipe aí? Tem clipe? Deixa eu ver o clipe aí Mano, eu fiquei em choque, velho Não tem brinquedo antigo Não tem nada aqui, chat Parece brinquedo antigo Parece aquelas Aquelas caixinhas Ô, moça Você desligou a luz lá fora? Alexa, liga jardim Cadê o... O... Puxa no app Cadê? Deixa eu ver Eu tenho um app aqui Podia ser alguma coisa Do Prime Day Mas caraca, mané Precisava ser assim? De filme de terror? Eu não tô achando essa porra Olha o clipe Ô, Mirai Ô, 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 ô Gigante Ô, Grêmio Oh, meu Deus do céu O que tá acontecendo aí? Olha só Ó, não foi Não foi, velho Aqui, ó A Alexa gravou o negócio tocando Alexa? Mano Mano, na moral Não é trollagem, velho Eu não tenho nenhum brinquedo Aqui, chat A não ser se é alguma coisa Do antigo dono Sei lá, velho Que tá intocado na parede Não é a Alexa Porque a Alexa Ela... 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 Ela gravou, ó Ó Caralho, eu tô muito bolado, velho Eu não sei que porra é essa Eu tô procurando aqui Não foi... Não foi a Alexa, velho, ó Ó Ela gravou, inclusive, o bagulho Ah, Alexa Tá ouvindo? E tipo As luzes... Mano, as luzes afo... Alexa, liga o churrasqueira Tudo bem Alexa, desliga o jardim Tudo bem Alexa, desliga a churrasqueira Tudo bem Mano Ai, caralho Pô, ô... Carlin Que tudo de ruim Seja repreendido Em nome de Jesus Pô, se for... Fala logo, mano A Bruna tá desesperada ali também, mano Se alguém for brincar Não, fala sério Não, dessa vez Pegou pesado Cara, não foi a Alexa Porque a Alexa gravou Se fosse a Alexa reproduzindo Ela tinha coisada Mas, ó Alexa Tá ouvindo a musiquinha? Aqui está Spotify Muito esquisito, mano Muito esquisito Mano, tá tocando lá fora, velho Mano, tá tocando lá fora Tá tocando lá fora, chat Vocês estão ouvindo Puta que eu tinha aumentado Tá tocando lá fora, mano Caralho, tá tocando lá fora Alexa, liga a churrasqueira Alexa, liga jardim Tudo bem Alexa, liga a churrasqueira Tudo bem Mano, tá tocando lá fora, velho Alexa, liga a churrasqueira Pô, mano Será que é algum inscrito? É lá fora, velho Dois mil anos depois Mano Porra, cara Isso aí é a maior sacanagem, velho Brincadeira de mau gosto Da desgraça, mano Porra, desligaram o disjuntor Faltou luz do nada Sei lá, velho Puta que pariu, mano Mano, se eu descobrir Que eu vou enxer Mano, eu vou matar, velho Puta que pariu, velho Só tô com essa luzinha solar aqui, mano Aí, ó Tem essa outra luz solar aqui Mano Entraram aqui em casa Aí Vou até trancar essa porra agora, mano Normalmente eu deixo esse portãozinho aberto pra botar lixo Desligaram o meu disjuntor todo A live caiu Algum viado ficou tocando a porra dessa musiquinha aqui no meu terreno, velho Caralho, mano O nego não tem o que fazer mesmo, não, mano Puta que pariu, velho Eu acho que eu tô tranquilo na vida Vamos porra desse aqui Ai Tchau Tchau Tchau